É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão, e o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu, parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão E o poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela E eu me joguei no Mandela Parado no bailão E o poposão no chão O poposão no chão E o poposão no chão Eu parado no bailão No bailão ela com o poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão Eu parado no bailão No bailão ela com o poposão E o poposão no chão E o focozão no chão, e o focozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o focozão E o focozão no chão, e o focozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o focozão, o focozão no chão E o focozão no chão, e o focozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela O focozão no chão, o focozão no chão O focozão no chão, o focozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o focozão E o focozão no chão 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 Eu parado no bailão, no bailão Ela com o focozão O focozão no chão O focozão no chão O focozão no chão O focozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o focozão E o focozão no chão E o focozão no chão E o focozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o povo pousa no chão, e o povo pousa no chão, e o povo pousa no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o povo pousa no chão O povo pousa no chão, e o povo pousa no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão, o popôzão no chão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão, e o popôzão no chão 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 E o popôzão no chão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão, e o popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, e o popozão no chão E o popozão no chão, e o popozão no chão Eu, parado no bailão, e o popozão E o fofo posão no chão E o fofo posão no chão E o fofo posão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o fofo posão E o fofo posão no chão O fofo posão no chão E o fofo posão no chão Parado no bailão Ela com o fofo posão E o fofo posão no chão 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 no chão no chão E o fofo posão no chão no chão O popôzão 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 no chão No chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Eu parado no bailão, ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão, ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o povo pousa no chão, e o povo pousa no chão, e o povo pousa no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o povo pousa no chão O povo pousa no chão, e o povo pousa no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão O povo pousa no chão, e o povo pousa no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão E o povo pousa no chão, e o povo pousa no chão E o povo pousa no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela O povo pousa no chão, e o povo pousa no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão, ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão No bailão Ela com o poposão E o poposão no chão O poposão no chão E o poposão no chão Para do do bailão Do bailão Ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão No bailão Ela com o poposão E o poposão no chão O poposão no chão E o poposão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão No bailão Ela com o poposão E o poposão no chão O poposão no chão E o poposão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão E o fogo zão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão E o popozão, o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão, ela com o popozão E o popozão no chão 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 E o fogo's on the jump É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Com o que eu me joguei no Mandela Com o que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão O popozão no chão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão E o popozão no chão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão no chão E o popozão no chão e o popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão E o popozão no chão e o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão O popozão no chão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão O popozão no chão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão no chão O popozão no chão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão E o fogo pousa no chão, e o fogo pousa no chão, e o fogo pousa no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o fogo pousa no chão O popozão no chão, e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, e o popozão no chão E o popozão no chão, e o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o popozão E o popozão no chão, e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, e o popozão no chão E o popozão no chão, e o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, e o popozão no chão O popozão no chão, e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão, e o poposão no chão E o poposão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão